Bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, ou pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela tua audiência. Olha só, gente, que bacana. Alunos do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Faculdade AM, aqui de Três Lagoas, foram finalistas do Festival da Juventude de Mato Grosso do Sul. O festival aconteceu no último domingo, dia 28, em Campo Grande. E nós estamos aqui com os finalistas de Três Lagoas, viu? Olha só, aluno do quinto semestre de Publicidade e Propaganda, o Luiz Renato de Souza Santos, ele ficou em primeiro lugar na categoria Reportagem de Vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. O Caio Gabriel Dias Jurados, ele ficou no quarto lugar da categoria Poema. Já já a gente conversa com ele também. E do segundo semestre de Jornalismo, a Letícia Guimarães de Freitas ficou em segundo lugar na categoria Reportagem em Vídeo, com o tema Diversidade, Intolerância e Sociedade Democrática, e o vídeo intitulado Nome Social. E a Anne Galvão ficou em terceiro lugar na categoria em Reportagem Escrita, com o título do trabalho Famílias Fomentam Agricultura Sustentável e Abrem Portas para Comercialização em Três Lagoas. Nós vamos conversar primeiro com a Anne. A Anne Galvão, inclusive, é a nossa estagiária aqui do Grupo RCN de Comunicação. A Anne trabalha com a gente aqui, inclusive, ela que grava a previsão do tempo na abertura do RCN Notícias. Eu já começo com a Anne, que é aqui da nossa casa. É um orgulho, viu, Anne? Ter você como finalista. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao RCN Notícias. Obrigada. Anne, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho. Você esteve abordando essa questão da agricultura familiar. Conta como que foi pra você essa experiência, esse projeto. Sim, o meu projeto, o tema dele foi Vida Sustentável, Crise Ambiental e Futuro. Anteriormente, nós, do curso de Jornalismo e Publicidade, a gente já havia feito um trabalho na própria faculdade, em parceria com o curso de Agronomia. Eles estão realizando um projeto que chama Transição Agroecológica em Rede. E nesse projeto é uma parceria entre a faculdade, o curso de Agronomia, e a Suzano, em que eles ajudam o pessoal do Cinturão Verde. E aí eles têm prestado assistência, visita técnica, e ensinando plantio sustentável por meio de caudas agroecológicas. Aí a gente já tinha sido chamado anteriormente pra divulgar, tirar foto. Eles estão realizando uma feira na faculdade, tá sendo bem bacana. A gente tinha sido chamado pra ir lá divulgar. E aí eu achei bem interessante esse projeto, quando eu vi que ele entrava junto no tema, era uma coisa que a gente já estava conhecendo, o pessoal, a coordenadora do curso, os pequenos agricultores, o pessoal muito simpático. E aí casou, foi tranquilo. E aí você escreveu essa matéria, inclusive nós publicamos no portal RCN67, no Jornal do Povo, e é muito bacana a gente poder falar do Cinturão Verde, dos pequenos produtores, e principalmente da questão sustentável, que é o tema do momento, né, Anny? Sim. Muito bacana. Vamos conversar aqui também com a Letícia Guimarães de Freitas, ela que ficou em segundo lugar na categoria Reportagem em Vídeo, com o tema Diversidade, Intolerância e Sociedade Democrática. Letícia, por que você escolheu esse tema? Como que foi pra você trabalhar esse assunto? Bom dia, seja bem-vinda também. Bom dia. A gente tinha quatro opções de temas, tanto eu quanto o Luiz, a gente escolheu o mesmo tema, Diversidade e Intolerância. Eu achei que eu tinha mais familiaridade com esse tópico. Os outros eram Meio Ambiente, Felicidade, Consumismo. Eu falei, vou falar de diversidade. E a gente participou desse concurso por meio de um trabalho, que é a nossa professora AM, ele passou pra gente lá da AMES. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E me veio falar sobre o registro do nome social no cartório civil de Três Lagoas. Então, eu fui atrás dos dados, eu fui atrás dos entrevistados, e foi, assim, muito interessante, porque eu trouxe um contraponto de uma pessoa que tinha conseguido registrar o nome, e de outra que ainda não tinha conseguido. Porque, apesar do processo ter se tornado menos burocrático, ainda há muitos problemas nesse percurso, né? Então, eu gostei bastante, eram, olha, foram 30, 40 minutos de entrevista, tive que editar, tornar cinco, né? Então, mas foi muito gratificante, a gente não esperava ir pra final em Campo Grande, mas foi muito legal ter o seu trabalho reconhecido, assim. Com certeza, e ainda mais um tema que está na nossa atualidade, né? Essa questão da intolerância, essa questão do nome social, que agora já tem até lei pra isso, e é muito bacana vocês ainda, enquanto alunos, estarem abordando temas tão relevantes, assim, né? É, foi muito, muito legal. E até, eu acho que trazer esse tema à tona também, né? Falar sobre... Acho que... É muito, muito, é bacana pra nossa atualidade. E vocês estão aí, fazem um curso de jornalismo, estão no segundo semestre. O que vocês estão achando do curso? O que o jornalismo representa pra vocês? Olha, pelo menos pra mim, o jornalismo pra mim é uma paixão, assim. Todas as partes, tanto da escrita, da produção audiovisual, da edição do vídeo, do desenvolvimento da pauta, eu sou, assim, apaixonada pela faculdade e pela minha profissão. Desde quando você decidiu, olha, eu quero ser jornalista? Então, eu sempre tive muita admiração pela área, assim, por pessoas que eu conhecia. E eu não sei quando que veio pra mim. Eu acho que a pandemia foi decisivo, porque era tudo ali, o jornalista, o jornalista, e também foi muito atacado durante a pandemia. E eu acho que é essa questão de curiosidade, de saber como as coisas funcionam, de querer falar sobre as coisas. De ajudar, né, de alguma maneira, a sociedade. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos, né? Boa sorte pra você, parabéns aí por esse prêmio, enfim. O importante é participar. Eu sempre falo que não importa o primeiro, o segundo lugar, é importante você estar participando, e parabéns pela escolha do curso. A mesma coisa a Anny, que trabalha aqui com a gente, né, Anny? Olha, pra mim, eu fui assim, fui me descobrindo no jornalismo, fui assim, de cabeça, vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente fui começar a gostar depois que eu comecei a trabalhar aqui, que você vai na prática, você vivencia a redação no dia a dia, e tá sendo, de verdade, muito bacana. E você pretende seguir essa carreira também, na área do jornalismo. Sim. O que representa pra você ser jornalista, assim, Anny? Ah, eu tô gostando, tá sendo bem bacana, bem legal. Você vê que tem, o jornalista, ele tem uma função importante na sociedade, tem que transmitir veracidade, você tem que estar sempre ali, honestidade. Exato. Sempre. Você tem quantos anos, Anny? Tenho 18. 18 anos, é aqui de Três Lagoas também? As duas são daqui, de Família de Três Lagoas. Boa sorte pra vocês, a Anny, que tá aqui com a gente também, sucesso, que vocês possam continuar, né, fazendo esse trabalho, enfim, que vocês tenham muito sucesso na carreira, porque a gente sabe da importância do jornalismo, mesmo que já estou há mais de 20 anos nessa carreira, posso falar tranquilamente que é uma profissão que nos dá muito orgulho em ajudar as pessoas, enfim, a sociedade de alguma maneira, e que vocês possam continuar trilhando esse caminho, tá bom, meninas? Obrigada pra vocês, sucesso, viu? A Anny Galvão, né, e a Letícia Guimarães, então, participaram desse concurso, foram finalistas. A Letícia ficou em segundo lugar na categoria Reportagem em Vídeo, com o tema Diversidade, Intolerância e Sociedade Democrática, com o vídeo intitulado Nome Social, e a Anny Galvão ficou em terceiro lugar na categoria Reportagem Escrita, com o título do trabalho Famílias Fomentam a Agricultura Sustentável e Abrem as Portas para a Comercialização em Três Lagoas. Mas agora estou recebendo aqui também, nos nossos estúdios, o Luiz Renato de Souza Santos, ele que ficou em primeiro lugar na categoria Reportagem em Vídeo, com o tema Diversidade, Intolerância e Sociedade Democrática, e o Caio Gabriel dos Dias Jurados, que ficou em quarto lugar na categoria Poema. Meninas, obrigado pela presença de vocês. O Luiz, ele é bem conhecido aqui em Três Lagoas já, ele é o estagiário da Prefeitura, o pessoal chama ele de estagiário, né, Luiz? Bom dia, seja bem-vindo, viu? Obrigado aí pelo espaço, pela excepção. A gente está muito feliz, né? A gente tem muita coisa a comemorar, principalmente pelo apoio da faculdade, pela torcida que a gente recebeu, os amigos, os colegas de curso, e um reconhecimento muito grande, que vale qualquer esforço. Bom, você ficou em primeiro lugar. Conta pra gente por que você decidiu por esse tema. Esse trabalho, esse vídeo, ele já estava produzido antes mesmo do festival. Foi um trabalho acadêmico que eu fiz lá no ano passado, numa matéria de audiovisual, inclusive. Então, quando eu soube do trabalho que foi apresentado pela professora Emily, né, a ideia do festival, então eu logo lembrei dele, adequei as diretrizes do formato do festival, e aí seguimos com ele. O documentário, ele se chama Racismo é Normal? É um questionamento, né, que a gente levanta, a gente tem, né, uma resposta clara, e óbvio que racismo não é normal, mas a gente percebe, assim, que vem se normalizando, porque os casos vêm aumentando, numa era de muita informação, então ainda é necessário esse questionamento. Racismo é normal? Por que não é normal? Então a gente deu voz a quem realmente tem lugar de fala no vídeo, ou não apareço, eu dei o lugar pra quem precisa falar do tema, né, então a gente vê aí a Fátima, que é servidora pública municipal, o Matheus, que é promotor cultural da Casa do Matheus, né, que é um espaço de socialização cultural, e a professora Luciana, que é membro do Conselho do Negro aqui de Três Lagos. Então essas pessoas que raizaram e deram toda a narrativa pro vídeo, e assim, foi muito gostoso trabalhar com eles, foi muito gratificante, a gente aprende trabalhando com eles, a gente aprende produzindo, e eu escolhi essa categoria da reportagem audiovisual por já trabalhar na área com essa parte de vídeo, então a gente já tem mais facilidade, e o processo de produção, da montagem da narrativa, a estruturação e edição, assim, me encanta muito. E o que você tirou de tudo isso, desse trabalho que você fez, com um tema que é tão importante, tão relevante, que está no nosso dia a dia, as pessoas infelizmente sofrem inúmeros preconceitos, seja pela cor da pele, enfim, pela questão social, da questão financeira, o que você tirou de proveito desse trabalho que você fez? É, no vídeo a gente dá destaque ao racismo, mas a gente vê, assim, que tem diversas outras formas de preconceito, né, então o preconceito, né, o estigma, ele se apresenta às mulheres na forma do machismo, né, aos LGBTs que aí a mais, né, as pessoas que vivem com deficiência, então existem diversas formas de preconceito que a gente precisa lutar contra eles sempre, né, existe sim lugar de fala muitas vezes, mas a luta é de todos, eu acho que é muito importante a gente dizer isso, que a luta é de todo mundo. É, no vídeo a gente tem uma parte muito legal, que, inclusive, é o Matheus que fala, ele diz assim que o preconceito, a gente precisa trabalhar com a criança, porque ela não nasce com preconceito, né, a criança ela nasce pura, ingênua, e ela se torna preconceituosa por viver, por conviver com esses falsos valores, né, então ela cresce acostumada e idealizada nesses falsos valores, então é digna que a educação na fase de formação da identidade da criança, ela é base para a mudança desse comportamento, então investir em educação, né, investir nesse comportamento social da criança é muito importante. Fundamental, educação é a base de tudo, né, Luiz? Com certeza. Bom, o Caio Gabriel Jurado, ele ficou no quarto lugar na categoria Poema, Contexto, Institulado, Estive Pensando. Caio, obrigado pela presença, seja bem-vindo também, e o porquê você decidiu pelo Poema? Então, quando a Emilia, a nossa professora Emilia, apareceu com esse projeto, inicialmente era um trabalho de escola, eu entrei em um dilema, porque eu sempre escrevi... Só vou pedir para ele trocar aqui do lugar, deu probleminha ali, né? Eu vou só pedir para o Luiz inverter aqui com ele, a gente tem um probleminha técnico aqui, a gente não está conseguindo mudar a câmera, então o Caio, ele que foi, inclusive, né, ficou em quarto lugar aí na categoria Poema, Caio, fala para a gente, então, por que você decidiu pelo Poema e por que desse tema? Então, quando a Emilia apareceu com o projeto, eu entrei em um dilema, porque eu escrevo... Eu comecei a escrever desde a quarentena, e eu tenho vários textos, e eu não sabia se eu pegaria algo que eu já tinha feito, ou faria algo para o concurso, algo menos pessoal, digamos assim. Então, eu apresentei algo que eu fiz ali para o projeto, e um texto mais antigo meu. E eu fiz um... Uma mãe mandou, e acabei escolhendo, e estive pensando. Meio contrariado com o medo do que as pessoas... Porque o poema fala muito sobre questionamentos meus, sobre futuro, sobre o amor, sobre a vida, e eu me senti um pouquinho exposto, e eu não estava acostumado. Que, como eu disse, é a primeira vez que eu compartilho algo que eu escrevo com as pessoas. Esse concurso foi. Então, receber a ligação do concurso e falar Nossa, adoramos o seu poema, você está entre os dez qualificados. Você pretende seguir essa carreira de escritor? Como que é? Você gosta de escrever poesia? Talvez, de um ramo artístico. Mas meu foco mesmo é o design. Mas eu sempre, desde a quarentena, eu aprendi a gostar de escrever. Esse lado poético. Você pode declamar seu poema pra gente? Claro! Vamos lá. Olha só, gente. Três lagoenses aqui, né? Alunos, jovens aí. Novos profissionais no mercado de trabalho. É muito bacana ter vocês aí como finalistas. Vamos lá, então. Estive pensando. Ultimamente, tenho pensado muito sobre tudo. Sobre vida, sobre amor, sobre como Lilás fica bom no meu tom de pele. Pensei no meu eu criança. Será que se ele me conhecesse, o meu eu de agora, ele me chamaria pra brincar? Ou eu pareceria adulto demais pra isso? Será que eu realmente nasci pra ser adulto? Ultimamente, tenho pensado muito no amor. Como ele mexe comigo, como ele fala comigo, e como eu deposito perigosamente minha felicidade nele. Quem diz que me ama? Quem me faz sentir realmente amado? Eu não sei. Apesar da minha obsessão, o amor sempre foi intangível para os meus dedos. Mas eu o saboreio, vendo ele tocar e transbordar nos outros. O futuro. O futuro pra mim é um homem vestido com uma roupa de rei. Ele manda em mim. E se ele sentir que eu quero tomar as rédeas da minha vida, ele sacode e coloca a mim em um caminho que eu sequer queria andar. Tenho pensado onde está a minha avó. Tenho pensado sobre golpes de jiu-jitsu. Tenho pensado se dá pra fazer bolo da fruta de maracujá. Ultimamente, tenho pensado sobre tudo. Sobre a vida, sobre o amor. Será que o Lilás fica bom no meu tom de pele? Muito legal. Olha que bacana, né? Parabéns, Caio, pra você também. E vocês? O que vocês pretendem continuar? Qual que é o futuro de vocês? Como que vocês se vêem daqui a alguns anos? Pode começar. Toda vez que fazem essa pergunta, eu sempre fico me questionando. Mas meu coraçãozinho está sempre ali na área do design. E fazer arte, divulgação, eu sempre gosto. Muito bom. E você, Luiz? Eu vou te chamar de estágio, porque a gente já está conhecido como estágio, tá? Então, Ana, eu acho que cada dia, pra mim, ainda é uma descoberta. Eu me identifico em muitas áreas, mas eu gosto de comunicar, me expressar por vídeo, por câmera. Eu gosto dessa parte. E numa linguagem mais leve, mais dia a dia, eu gosto da intimidade com as pessoas. Então, eu pretendo continuar nessa área de me comunicar por vídeo, nas redes sociais, que é o meu foco. Eu acho que tem sido uma descoberta que eu estou gostando bastante. Usar criatividade, né? E assim, preciso falar também que a nossa faculdade, o nosso curso, ele dá um incentivo muito grande pra gente se inserir na área. E se descobrir também, né? Porque é um leque tão grande de possibilidades, né? Então, eu consigo dizer que 90% da nossa turma está trabalhando na área. E o que é muito bom, porque a faculdade nos abre essa porta. Eu estou onde? Eu estou por conta do curso, né? Que a gente tem olheiros ali da área, né? Então, é muito bacana. E precisava dizer isso da faculdade, que é muito legal esse apoio. E é bacana mesmo. E eu quero agradecer, inclusive, o coordenador do curso de jornalismo, que é o Rafael Furlan, e a coordenadora do curso de publicidade e propaganda, que é a Daniele Leduc, né? Que estão à frente do curso aí da faculdade AMS. É muito bacana a gente saber que Três Lagos tem faculdade. Enfim, que as pessoas possam estudar daquilo que elas querem, né? E isso é muito legal. Eu desejo boa sorte pra vocês. Que vocês, a Anne, a... Como que é o nome? A Letícia, né? O Caio, enfim, o Luiz. A todos vocês, sucesso. Que vocês se tornem grandes profissionais no futuro. O Grupo RCN é uma grande escola também. Está sempre de portas abertas pra receber novos profissionais. Então, a gente, assim, deseja muito sucesso pra vocês e pra todos os alunos, demais alunos, do curso de publicidade, propaganda e jornalismo, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado. Pela recepção aí. E aí